Muito bem, crianças, meninos, muito boa noite para vocês, espero que todo mundo esteja bem. Antes de começar, vamos ao nosso aviso de sempre. Então, as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 1, facultando-se ao aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa utilização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer na gravação, por favor, me avise que eu removerei seu nome e a sua voz aqui na edição do vídeo. Então, hoje nós vamos começar falando mais uma vez sobre elétron, mas agora falando de uma coisa importante que é comum a todos nós, que é justamente a distribuição eletrônica e, consequentemente, a tabela periódica. Então, na aula passada, o que é que nós vimos? Nós vimos a composição básica do átomo dentro daquilo que hoje nós já sabemos que significa prótons, nêutrons e elétrons. Então, nós vimos que os prótons são partículas atômicas. Nêutrons e os elétrons são subpartículas atômicas, porque são menores do que o próprio átomo. Nós vimos que existem orbitais moleculares associados aos elétrons que estão participando do átomo em si. E também nós vimos a definição de elementos a partir de elementos isotópicos, melhor dizendo, de átomos que são isótopos entre si. Então, hoje o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver hoje mais um pouco sobre o elemento químico. Então, como a gente viu, os elementos químicos são formados a partir de átomos isótopos entre si. Então, nós vimos o exemplo do hidrogênio. O hidrogênio tem três formas isotópicas, hidrogênio 1, 2 e 3. E o conjunto dos hidrogênios existentes no universo, a gente chama isso de elemento. Todos os elementos da tabela periódica possuem também seus isótopos. O que vai diferenciar entre eles é justamente se é radioativo ou natural. Contudo, os elétrons existentes nos átomos possuem uma distribuição própria e característica do elemento em si. E essa informação é importante porque será ela que irá nos guiar para fazer a montagem da tabela periódica. Então, nós vamos ver que as famílias da tabela periódica são justamente aquelas que têm uma certa configuração eletrônica comum aos elementos que ali se encaixarem. E assim, o modo no qual os elétrons estão distribuídos em função do átomo é chamado de distribuição eletrônica. Então, a distribuição eletrônica, e aqui no Brasil, com curiosidade, e só aqui no Brasil é chamado de diagrama de Pauling, é uma curiosidade que não necessariamente foi Pauling que propôs essa distribuição. Então, o que é chamado hoje de distribuição de Linus Pauling não foi criada por Pauling. Foi feita por um cientista chinês, que eu esqueci o nome agora, em 1948, que ele, estudioso da mecânica quântica, havia proposto um método para que pudesse fazer a distribuição eletrônica em função dos níveis de energia, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, antes de falarmos da distribuição eletrônica em si, nós vamos entender como que os elétrons, de certa maneira, se localizam dentro do átomo. Nós vimos que o elétron tem um comportamento extremamente complexo, e mais uma vez repetirei aqui, nós vamos estudar o elétron de forma fragmentada, de forma separada, para que a gente consiga entender como que, em cada momento, o elétron vai se comportar. E, dentro desse comportamento, a gente consegue localizar o elétron dentro daquela nuvem de probabilidade, utilizando um certo endereço. Então, o endereço que o elétron está dentro do átomo, nós chamamos de número quântico. Na verdade, são números quânticos, no plural. Então, o que significa dizer números quânticos? Os números quânticos são associados à solução, ou o cálculo das raízes da equação de Schrodinger para o hidrogênio. E são quatro números, que é o principal, secundário, magnético e spin. E a camada eletrônica corresponde justamente à camada principal. Então, quando nós tratamos o número quântico principal, nós também estamos nos referindo à camada do elétron que está localizado. Então, o que significa cada coisa? O número quântico principal corresponde ao nível de energia, quer dizer, qual vai ser o nível de energia que o elétron vai estar localizado. O número quântico secundário, ou azimutal, L, corresponde ao orbital correspondente daquele elétron. Pode ser S, P, D ou F. Magnético tem a ver com a capacidade de armazenamento de elétrons dentro do orbital. E o spin tem a ver com a posição do elétron dentro do orbital. Nós vamos ver que existe uma regra de Pauli, de Wolfgang Pauli, que ele descreve que não é possível existir dois elétrons com os mesmos números quânticos. Então, a consequência disso é que nós temos diferentes números de spin, número magnético, secundário e principal. Quando a gente fala de camada eletrônica, a gente precisa entender o seguinte. Imagine que aqui seja um núcleo atômico. E justamente nas camadas que começam a partir de K e vão para L, M e N e assim por diante, nós aqui encontraremos os elétrons que fazem parte de cada camada. Então, a camada K corresponde ao nível de energia 1, L ao 2, M ao 3, N ao 4 e assim por diante. Então, a primeira coisa a pensar em relação às camadas eletrônicas dentro de um átomo é pensar justamente nas camadas que compõem essas... as camadas que os elétrons estão localizados. E a gente pode pensar da seguinte maneira. Então, nós podemos imaginar que os elétrons estejam dentro dessas esferas, que são concêntricas, como se fosse uma cebola. Então, o núcleo da cebola seria justamente o átomo em si, o núcleo atômico. E os níveis de energia estariam representados por essas esferas, uma por cima das outras. Então, como vocês podem perceber aqui, nós temos aqui uma seção transversal do átomo com essas camadas. E aqui a gente vê uma visão tridimensional dessas camadas. Então, veja que para cada camada dessa, nós vamos ver adiante, vai ser possível encontrar um determinado número de elétrons. E esses elétrons vão estar associados a diversos números quânticos que a gente pode também descrever via distribuição eletrônica. Então, vamos aqui fazer algumas considerações. Então, a primeira camada que nós temos das camadas eletrônicas dentro do átomo é justamente a camada K. A camada K corresponde à subcamada 1s. Então, 1 está relacionada com a camada K. Então, nível 1, subnível subcamada S. Então, o orbital S, por definição, ele permite inserir 2 elétrons nesse orbital. Então, na camada K, nós temos aí, no máximo, 2 elétrons nessa camada. Já a camada L, por se tratar do segundo nível de energia, que aqui é representado pelo número 2, as subcamadas S e P estão disponíveis. Só que tem um detalhe. Além do orbital S, que por si só permite inserir dentro dele 2 elétrons, nós temos também o orbital P, que permite 6 elétrons. Então, no total, a camada L, nós temos 8 elétrons na camada L. Para a camada M, melhor dizendo, terceiro nível de energia, está aqui o terceiro nível de energia, nós temos subníveis S, P e D. E agora, com a adição do subnível D, nós temos a presença de 10 elétrons. Somado com os outros elétrons participantes dos outros orbitais, nós temos aqui 18. E na camada N, que é justamente correspondente ao quarto nível de energia, nós temos aqui a adição do orbital F, que possui 14 elétrons. Portanto, 14 elétrons com mais 18 daqueles que já estão presentes nessa camada, nós temos aí 32 elétrons. Então, observem que a distribuição eletrônica vai passar justamente dentro dessas subcamadas, porque nós vamos ver adiante que as camadas vão se sobrepondo em função do número atômico, e aí a gente consegue ter uma variedade muito grande de átomos, por quê? Além do número diferente de nêutrons, nós temos também o número diferente de elétrons. E aí, isso vai definir como que os elétrons estarão distribuídos no átomo, ou, de forma mais generalizada, no elemento. E aí, como é que a gente consegue representar isso? A gente consegue ver isso via... A gente consegue ver isso via a aplicação da junção das informações dos níveis principais com a descrição dos subníveis. Se a gente pudesse enxergar os elétrons no átomo... Mais uma vez, nós temos aqui um núcleo atômico. E, a partir do núcleo atômico, na primeira camada, que é a camada K, onde nós temos o orbital S₂, nós conseguimos encontrar dois elétrons. Na próxima camada L, que corresponde ao segundo nível, nós podemos encontrar oito elétrons, porque nós temos dois elétrons no orbital S e seis no orbital P, e assim por diante. Então, veja que quanto mais pesado for o elemento, mais elétrons ele terá na sua eletrosfera. Pesado aqui, mais uma vez, leia-se o maior número atômico, certo? Então, pronto. Nós vimos o que são os subníveis... Perdão, nós vimos quais são os níveis e os subníveis dentro das camadas eletrônicas. Agora, vamos falar dos subníveis de energia. Como vocês podem ter percebido, os subníveis de energia correspondem justamente aos orbitais S, P, D e F. Então, o subnível número quântico L corresponde a cada orbital desse. E aí, o que a gente pode concluir? Como se trata de números quânticos, nós temos uma representação para cada orbital. Para o orbital S, nós dizemos que o número quântico é zero, orbital P, 1, orbital D, 2, orbital F, 3. Então, quer dizer que nós temos, dentro do endereço do elétron, nós temos o nível, que pode corresponder à camada, o subnível, que corresponde ao orbital, e também nós temos o ML e o MS. O ML significa dizer o número quântico magnético, que representa justamente esses números por cima dos orbitais. Então, todos esses números representam o... Vou desenhar melhor isso aqui. Representam o número quântico principal. Então, quando a gente lê os números quânticos de um dado elétron, a gente vai saber qual vai ser o nível, o subnível, qual posição ele estará dentro do orbital, dentro dessa caixinha, que, na verdade, é o modelo. Não é exatamente uma caixinha dentro do átomo. Mas a gente representa, sim, mais uma vez, porque nós temos uma dificuldade muito grande de entender o elétron, porque ele já é complexo por natureza. Mas, de qualquer maneira, essa é uma representação muito lúdica e muito interessante do elétron. Então, dentro desses orbitais, nós temos o número quântico principal e nós temos o número de spin. O número de spin representa o elétron dentro de cada orbital. Então, nós vamos ver mais adiante que o spin do elétron possui uma direção, que pode ser uma direção para cima ou uma direção para baixo. De forma arbitrária, foi colocado como mais meio e depois como menos meio. Então, quando nós temos o número quântico de spin mais meio, isso quer dizer que o elétron está para cima. A gente pode representar também como uma meia seta, certo? Quando o número quântico de spin for para baixo, nós representamos com menos meio. Então, o elétron se representa dessa forma. Ou você pode representar assim, ou você pode representar assim como uma seta inteira. Por que os elétrons dentro dos orbitais são antiparalelos? Porque os elétrons, nós vamos ver mais adiante, eles giram em torno do seu próprio eixo. Mas é um giro que ele é desse jeito. É um giro como se fosse de um peão. Então, não é um giro reto. É um giro que é oblíquo. Então, esse giro oblíquo pode gerar um campo eletromagnético. Então, o giro do elétron dentro do átomo permite que ele possua propriedades eletromagnéticas. Desde magnetismo natural, que a gente vê nas minas que tem o magnetito, que é um minério de ferro, que tem essa propriedade. Ou então, você pode induzir os materiais a terem magnetismo permanente, como é o caso do imã. A magnetita natural, ela tem um certo magnetismo, mas quando você aplica um campo magnético muito forte, você alinha todos os spins para uma direção, e aí você tem um mega, mega ultra blaster, spin direcionado, que tem um campo magnético muito forte. E por conta disso, a gente consegue ter as substâncias magnéticas, ou magnetizadas. Tudo isso vem justamente do movimento do elétron dentro do átomo, ou melhor dizendo, ao redor do átomo, não dentro dele, claro. E aí, como é que a gente coloca os elétrons representativos em relação ao seu spin dentro do número quântico principal, dentro dessas caixinhas, a gente representa dessa forma. Então, a gente representa sempre da esquerda para a direita, como no máximo, dois elétrons por orbital, ou por número quântico principal. E aí, o que vai acontecer é que nós vamos ter nós vamos ter os números quânticos principais. E, normalmente, quando a gente trata do número quântico principal, é sempre do último elétron. E aí, o que vai acontecer é que nós vamos sempre fazer o preenchimento da esquerda para a direita no orbital, certo? E sempre respeitando, primeiro, os spins, que é, primeiro, um spin para cima e outro spin para baixo. quando vocês estiverem estudando a química inorgânica, quando vocês estudarem com pós-coordenação e tudo mais, vocês vão ver que existe um termo dentro da inorgânica chamado de microestados. Então, os microestados, eles representam justamente como que os elétrons estão distribuídos em função dos orbitais criados pelos elétrons ou pelos átomos, certo? Então, nós chamamos isso de orbital atômico. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ver que quando você tem um elétron no mesmo orbital, eles são degenerados entre si, ou seja, eles têm a mesma energia. Então, pouco importa a posição que fica dentro do número quântico principal. Sendo um elétron, ele vai estar lá de qualquer maneira. Mas, por simplicidade e também para que vocês não fiquem boiando em uma aula de química inorgânica, eu acho que é interessante que no futuro vocês já tenham isso já sedimentado na cabeça de vocês, porque afinal de contas se trata de conteúdo básico de química. Então, é importante que vocês saibam bem isso, porque o que vai importar no futuro não é vocês saberem as coisas avançadas da química, mas sim as partes básicas. Por isso que eu insisto tanto em a gente falar das coisas iniciais, das coisas primeiras que aconteceram na química para que a gente pudesse ter uma certa base. então, falando mais agora sobre o espinho do elétron, o espinho do elétron por conta da solução da equação de Tirengue, ele tem uma rotação, então nós temos uma rotação que é anti-horária e uma rotação que é horária. Então, uma hora o elétron pode ir no sentido contrário do relógio ou a favor do relógio. Isso, como eu falei para vocês, gera um campo magnético. Será que eu representei aqui? Não, não representei. Então, gera um campo magnético. Então, observe aqui que nós temos polo norte-sul e som norte porque isso depende da rotação do spin. Então, o que vai acontecer é que vai formar um campo magnético dentro do elétron. Então, esse campo magnético tem esse sentido aqui. como o campo magnético é formado a partir do movimento eletrônico, se o elétron está movendo, está movendo para um sentido anti-horário ou sentido horário, então, ele vai formar um campo elétrico. Vocês estudarão isso mais a fundo quando estudarem eletromagnetismo, lá na física 3. Certo? Então, lembra que eu falei para vocês que o desenvolvimento dos elétrons, perdão, dos elétrons não, o desenvolvimento da teoria atômica foi concomitante ao desenvolvimento da teoria eletromagnética? Pois é, porque nós temos justamente esse tipo de coisa que acontece dentro do átomo. E aí, o elétron que tem um spin contrário eu acho que dá para entender, né? Então, o elétron como tem um spin contrário, o que vai acontecer? Ele vai girar no sentido oposto, então, nós teremos um campo magnético que também é oposto ao movimento. Então, nós dizemos por conta disso que o spin do elétron é antiparalelo. Então, se uma posição, então, isso aqui representa ms igual a mais meio e aqui representa ms igual a menos meio. Portanto, quando nós temos um movimento de spin contrário, nós dizemos que o campo é antiparalelo. Se nós colocássemos os dois spins do elétron na mesma direção, nós teríamos um problema de repulsão de um spin com o outro, porque como nós estamos com o spin de mesma direção, vai haver o repelimento das partículas carregadas, porque o elétron, nós já sabemos, é uma carga negativa. E como que o elétron se acomoda junto com o outro, sabendo que os elétrons, dois elétrons poderiam se repelir potencialmente porque são cargas negativas, porque eles têm um movimento diferente. então, quando você tem um movimento de spin de sentidos opostos, você consegue fazer um campo nulo, ou seja, os elétrons conseguem interagir entre si sem se repelirem, porque a força de um campo é anulada pela presença de outro, então os dois ficam paralelos dentro do átomo, então não há nenhuma interação destrutiva que possa afastar o elétron dentro do átomo, certo? Então, como é que seria em relação à distribuição eletrônica, como seria, como que nós poderíamos, tendo em vista os números quânticos, como nós poderíamos observar a distribuição eletrônica? A gente pode, a gente, nossa, a gente consegue observar da seguinte maneira, então observem que nós temos aqui os níveis principais, os secundários e os elétrons que participam dessa distribuição, na verdade, dos elétrons que podem existir dentro da estrutura atômica, e como é que a gente faz para distribuir esses elétrons? a gente utiliza um método que a gente passa linhas nessa direção, direção de 45 graus, nesses orbitais, nesse sentido, e daí a gente faz a contagem dos elétrons em função dessa ordem. então nós temos como? Então como é que seria uma distribuição linear? Nós temos 1s2, em seguida 2s2, depois 2p6, 3s2, em seguida 3p6, 4s2, em seguida 3d10, 4p6, 5s2, em seguida 4d10, 5p6, 6s2, e assim por diante. A sequência se dá quando você segue essa linha. Então a sequência se faz dessa forma. Não precisa memorizar, você pode você mesmo construir o diagrama que você consegue desenrolar ele, certo? Basta que você coloque nessa forma que está aqui, vou apagar aqui para vocês enxergarem melhor, basta que vocês desenhem os orbitais, perdão, desenhem os níveis e subníveis com todos os elétrons para saber que todos os elétrons estão ali, e aí você bota assim em forma de triângulo, e aí você faz do jeito que eu falei. Uma passa linhas a 45 graus para pegar cada um desses cada um desses subníveis, certo? Bom, a gente vai fazer mais exercícios sobre distribuição eletrônica e também sobre números quânticos ao longo da aula, mas eu pergunto se vocês têm alguma coisa a perguntar. Então fique à vontade. Certo. Certo. mais uma vez, faço questão de repetir sempre, se vocês tiverem algum problema de dúvida ou não entender ao longo da aula, fiquem à vontade para interromper e perguntar, tá bom? Então, continuando, como eu disse para vocês, essa é a região no qual nós temos o número quântico principal e nós temos também o número quântico secundário, que representa o L de 0 a 3, representativo do orbital S, do orbital P, do orbital D e do orbital F. Então nós temos já de cara, de bandeja, nós já temos dois números quânticos que podem nos ajudar na distribuição eletrônica. Vamos agora ver um passo a passo de como que a gente poderia fazer essa distribuição. então vamos aqui pelo exemplo do cálcio. O elemento cálcio tem número atômico 20. Considere que esteja neutro e faça a distribuição eletrônica. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte, se o átomo está neutro e considerando sempre que o número de prótons não muda porque nós estamos mexendo apenas na eletrosfera do átomo, desculpe, a gente vai considerar que os prótons que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Lembrando que o número de prótons sempre é fixo. Então o que nós vamos alterar? Se caso haja perda ou ganho de elétrons é justamente o número de elétrons. O átomo de cálcio neutro tem 20 elétrons porque se trata de um átomo neutro. Se 20 prótons faz parte do cálcio então nós temos 20 nêutrons. E aí basta seguir a distribuição eletrônica em função dos níveis de energia. Então basta seguir as setas. Então vamos lá. 1s² 2s² 3s² 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 3p6 e aí vocês escrevem. Então vamos lá. 1s² 2s² 2p6 3s² 3s² 3p6 Então vamos contar os elétrons. Nós temos 2, 4, 6, 10 elétrons 12 com ser 18 para 20 faltam 2. Então é justamente o próximo orbital 4s². Então essa é a distribuição eletrônica do cálcio. Então como é que nós representaríamos esse cara aqui? Essa última camada que nós distribuímos nós chamamos de valência. A valência corresponde justamente aos elétrons que estão disponíveis e que estão mais externos ao átomo. Ou seja, são os elétrons que estão prontos para reagir. Então como é que a gente calcula os números quânticos do elétron 4s² que é o elétron de valência. O número quântico principal a gente já viu é 4. O número quântico secundário é o L e o orbital S corresponde a 0. Como é o orbital S nós temos apenas um compartimento. Então o ML automaticamente é 0. Como nós temos 2 elétrons pela regra de Pauli um elétron está aqui e o outro elétron está aqui. Então como nós temos 2 elétrons que estão antiparalelos entre si nós dizemos que MS é igual a mais ou menos meio representando assim que tanto um elétron está para cima e outro está para baixo e ele está justamente na região de valência do cálcio. Então é assim que a gente faz distribuição para o átomo e é assim que a gente faz o cálculo dos números quânticos de qualquer região eletrônica que a gente quiser. Eu coloquei a valência por conta que a valência sempre vai ser a parte mais importante dentro da química. Vamos considerar mais uma vez o cálcio como número atômico 20. Vamos considerar que 2 elétrons estejam faltando e vamos fazer a sua distribuição eletrônica. Se o átomo não está neutro então o número de prótons que é constante é diferente do número de elétrons. Nós vimos que o átomo de cálcio quando ele é neutro ele tem 20 elétrons. Como nós temos 2 elétrons a menos ele terá 18 no total e formará um cátion. E aí seguindo as mesmas regras nós vamos ter 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 e o orbital 4s que corresponde aos dois elétrons que estavam no átomo no átomo neutro agora ele já está vazio. Então o que a gente pode considerar se o número de prótons é maior que o número de elétrons formou-se um cátion. E como dois elétrons foram liberados nós dizemos que é um cátion divalente. Quer dizer a valência do cálcio é mais 2 portanto perdidos esses dois elétrons nós temos um cátion divalente. Vamos calcular os números quânticos para essa camada então a gente já sabe que n é 4 l é 1 l é 0 perdão l é 0 então a gente já sabe que o ml também é 0 e como não tem elétron dentro do orbital então a gente vai considerar que o spin é nulo porque não tem elétron nenhum lá dentro certo? Continuando vamos aqui para o exemplo oposto vamos agora para o cloro o cloro tem o número atômico 17 considere que ele esteja neutro e faça sua distribuição eletrônica estando o cloro neutro a gente vai considerar que o número de prótons é igual ao número de elétrons se o número atômico corresponde ao número de prótons é 17 o átomo de cálcio ou o átomo de cálcio não o átomo de cloro o átomo de cloro então o átomo de cloro neutro tem 17 elétrons e assim vamos distribuí-los em termos de energia então nós temos 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 eu acho vamos contar os elétrons 2, 4, 10 12 com 5 17 está aí a valência está distribuído o cloro neutro então nós temos aqui a valência do cloro nós temos 7 elétrons na camada de valência e vamos calcular os números quânticos desse orbital 3p5 então nós já sabemos que n corresponde a 3 que é o número quântico principal o secundário como é o orbital p ele é igual a 1 e aí a gente desenha as caixinhas do orbital então é menos 1 0 mais 1 então os números negativos ficam à esquerda e positivos à direita do 0 então nós temos 5 elétrons então vamos preencher da esquerda para a direita sempre colocando primeiro para cima 1 2 3 4 5 então o quinto elétron ele para justamente dentro de L de ML igual a 0 então nós temos ML igual a 0 e o spin desse último elétron foi para baixo portanto é menos meio e assim quando a gente tem um cloro neutro a gente tem na camada de valência o último elétron tem esses números quânticos tá mais uma vez vamos pegar o cloro agora vamos considerar que ele tenha um elétron a mais se ele possui um elétron a mais o número de prótons é diferente do número de nêutrons perdão o número de prótons é diferente do número de elétrons porque o número de prótons se mantém constante mas eu adicionei um elétron a sua camada de valência então nós temos aí 18 elétrons no total e aí o que a gente faz vamos distribuir de novo 1 S2 2S2 2P6 3S2 3P6 então nós temos aqui na adição de um elétron na camada de valência então foi formado o ânion monovalente porque nesse caso o número de elétrons é maior que o número de prótons sempre lembrando o número de prótons sempre é constante dentro do átomo e aí o que vai acontecer vamos calcular o último elétron adicionado dentro do orbital P então nós temos dentro da valência que nós estamos observando então nós estamos no subnível 3 então o número quântico principal 3 o número quântico secundário é o P que é o L igual a 1 então o orbital P tem esse formato aqui menos 1 0 e 1 então vamos primeiro observar onde para o elétron e depois a gente calcula os outros números então nós temos esses elétrons colocando da esquerda para a direita nós temos 1 2 3 4 5 6 então o número quântico azimutal magnético mais 1 e o número quântico de spin como foi o último de ser colocado que era o inverso ficou menos meio então vejam que nós fizemos a distribuição eletrônica tanto para átomos neutros quanto para cátions quanto para ânions e isso é absolutamente interessante e importante porque esse tipo de comportamento vai ditar justamente como que os elementos da tabela periódica vão estar distribuídos entre si tá o que então a gente estava fazendo com a construção guarda essa palavra com a construção dos elétrons dentro das camadas eletrônicas nós estamos fazendo justamente a regra de Alphaba que é o seguinte a regra de Alphaba Alphaba é uma palavra alemã que significa trabalho construção e quando nós estamos fazendo essa distribuição eletrônica sempre da região de menor energia para de maior energia nós estamos fazendo a construção de como que os elétrons em termos de energia estão sendo distribuídos por que que estão colocados dessa forma não linearmente porque mais uma vez tem a ver com a mecânica quântica quando calculados para os átomos hidrogenóides ou seja os átomos que são parecidos com hidrogênio os níveis de energia mudam certo então não necessariamente você terá em termos de níveis de energia os mesmos os mesmos números quânticos secundários então isso vai depender de como que os orbitais se sobrepõem dentro do átomo e aí o que acontece é que como nós temos o átomo deixa eu voltar aqui como nós temos o átomo e nós temos as camadas eletrônicas quando nós dizemos dívidos de energia nós queremos dizer que nós temos essas esse caminho para andar do núcleo até o final da eletrosfera porque isso daqui nós vamos ver nas propriedades periódicas que nós estamos adicionando energia para o átomo que ele vai estar promovendo camada por camada dentro do átomo e aí nós vamos ter os extremos ou nós vamos ter nós chamamos de energia de ionização que é a energia na qual você remove um elétron no estado gasoso de um átomo perdão você remove um elétron de um átomo gasoso ou a afinidade eletrônica que ele libera energia ao receber um elétron no estado gasoso então tudo isso que a gente falar de níveis de energia tem a ver justamente com a promoção do elétron dentro do átomo e quando nós aumentamos a energia certo seja na forma de calor seja na forma de luz a gente vai estar saltando alguns subníveis de energia certo então quando nós falarmos da regra do álfago nós estamos falando justamente de uma energia crescente e aí deixa eu mudar aqui a cor do negócio então o que nós teríamos dentro da regra do álfago que é justamente dos níveis de energia nós teríamos exatamente isso daqui que nós estávamos já fazendo preenchimento dos elétrons em função dos seus níveis de energia então obedecendo que no máximo dois elétrons por subnível e a distribuição eletrônica ela mostra muito bem como que esses elétrons vão estar distribuídos energeticamente como eu falei isso vai ser determinante para que coloquemos opa não dá para ver né isso vai ser determinante para que nós organizemos a tabela periódica tá então é assim que a gente faz quando a gente está fazendo a distribuição eletrônica a gente está fazendo justamente isso nós estamos distribuindo os elétrons em função das energias que as camadas possuem tá tudo bem até aqui gente vocês entenderam vocês tem algo a perguntar fiquem à vontade é não ou é o o o o o o o o Tudo bem, vamos continuar, então. Professor, naquele diagrama que o senhor mostrou, do Alphabon, não sei pronunciar, cada bolinha daquela significaria um orbital. Exatamente. Ah, entendi. É porque eu acho que eu esqueci de falar para vocês, mas aqueles, os orbitais, eles estão distribuídos no espaço, né? Então a gente pode colocar eles dentro de um eixo de três dimensões. Então cada um daqui representa uma direção que o orbital vai estar localizado, certo? Então é exatamente isso mesmo que você pensou, viu? Muito obrigado. De nada. Mais alguma coisa, gente? Vamos continuar? Muito bem. Então vamos lá. Bem, nós já vimos, ao falarmos de teoria atômica, a gente já falou de como a coisa era problemática em termos de determinação da composição química dos elementos. Então isso é uma coisa que já foi almejada pelos cientistas desde muito tempo. E aí nós estamos falando também da época alquímica. Se vocês bem lembrarem, a palavra química vem do árabe alquimia. Então alquimia nada mais é do que a ciência do Egito. Então, desde toda a mitologia grega, passando pela própria mitologia egípcia, inclusive mitologia moderna dentro do cálice sagrado, do rei Arthur, da távola redonda, todos eles falam a mesma coisa, que é justamente falar sobre a pedra filosofal, sobre a partícula divina na matéria. Então, o entendimento primeiro da matéria se deu justamente para entender como é que essa, mais do que teórica partícula divina, estivesse imersa na matéria. Então, desde a antiguidade se fala sobre isso. E nós estamos falando aqui, nós estamos agora no século XVIII, início do século XVIII, 1805, quando o Dalton lançou o livro A New System of Chemical Philosophy, que é o novo sistema de filosofia química, que utiliza muitos elementos da alquimia para representar os elementos. Então, vocês estão vendo aí no lado direito, os elementos de Dalton, tem muita representatividade da alquimia. Então, não existia referência alguma para a organização dos elementos, cada um fazia do seu jeito. E justamente porque ninguém sabia como é que os átomos eram constituídos. Mas, quando houve a descoberta do elétron no finalzinho do século XIX, nós temos aí justamente as consequências práticas da descoberta do elétron, mas não somente o elétron em si, mas de todo o eletromagnetismo que nós já comentamos na aula passada. E nós temos aí o auge, que é justamente a mecânica quântica para o elétron. Ou seja, é possível descrevê-lo tanto como uma partícula quanto como uma onda. E aí foi simplesmente o boom da química, que foi justamente no início, na primeira metade do século XX. E o elétron já descrito, já postulado e já, de certa forma, definido, já se pode fazer, então, uma referência para a organização dos elementos. E, como a gente já percebeu, e como já discutimos muitas vezes quando tratamos das diferenças entre reações químicas e reações nucleares, as reações químicas ocorrem na superfície do átomo. Superfície aí de uma forma com muitas aspas, porque nós queremos aí dizer que somente os elétrons que estão dentro, que compõem o átomo, é que serão atingidos. Portanto, toda a reatividade existente dentro desse meio é justamente por interações entre os elétrons. Então, isso vai desde o exemplo que eu estou mostrando para vocês da precipitação do cloreto de prata, que a prata está em forma de nitrado de prata, portanto, um cátion, perdeu o elétron. Então, nós temos um cátion monovalente. E do cloreto, que recebeu um elétron e ficou um ânion monovalente. E a reação química que vocês estão vendo de turvamento da água é justamente a precipitação de cloreto de prata. Então, veja que nós estamos formando nenhum elemento químico novo. O que está acontecendo é somente a reação dos íons em solução. Sendo assim, tais fenômenos são dependentes dos números de elétrons. Como diferentes elementos existem, diferentes números de elétrons podem carregar. Como a gente já viu entre o cálcio e o cloro. Sendo assim, os elementos da tabela periódica atual são colocados em função das suas propriedades periódicas. E digo mais, em função das suas propriedades eletrônicas. Então, vocês estão vendo aí uma tabela periódica mais recente que foi desenvolvida pela IUPAC em 2019, se eu não me engano. Nós temos aí 118 elementos que estão dispostos em blocos. Então, nós temos 18 famílias, 7 períodos. E nós temos aqui um grupo à parte, que são os lantanídeos e os acinitídeos. Nossa, quase não consigo falar essa palavra. Então, o que significa dizer? Os lantanídeos ou lantanoides são os elementos que vêm depois do lantânio. Então, LA representa lantânio. E o AC são os actinoides, que é do actínio. São os elementos pós-actínio, que estão à direita do actínio. Então, nós temos os elementos que nós chamamos de representativos e os elementos que são de representativos internos. Internos, assim, é uma coisa meio bizarra de falar, porque, na verdade, isso aqui nós estamos vendo é uma tabela periódica destacada. Então, essas duas linhas estão contidas dentro desses asteriscos. Para facilitar a observação, decidiu-se por separar os lantanoides e actinoides fora da tabela periódica. Então, isso aqui, o que nós estamos vendo aqui, são os elementos que são representativos. Então, vamos para cada uma das famílias. Lembrando, as colunas que nós temos na tabela periódica representam as famílias. Então, nós temos aqui as famílias de 1 a 18 e de 1 a 7, nós falamos de períodos. Isso é importante quando nós falarmos sobre propriedades periódicas. Então, vamos lá. A primeira família que nós temos são os metais alcalinos. Família 1, que é a primeira família da tabela periódica, e a sua distribuição eletrônica termina em NS1. Então, dentro dos elementos da família 1, nós temos lítio, sódio, potássio, rubídeo, césio e frâncio. O frâncio é um elemento radioativo e extremamente perigoso. Por isso que ninguém aí tem uma cápsulinha de frâncio, que o bicho é o cão chupando manga. Então, veja que nós temos metais. Nós temos o lítio, que é o menor dos metais alcalinos. Tem um número atômico 3 e ele termina a sua distribuição em 2S1. Então, a sua distribuição eletrônica é 1S2, 2S1. O sódio é representado por Na, porque tem a ver com nátrium, que era a soda encontrada no deserto, que era a base de sódio. Então, Na tem a ver com a palavra latina antiga do elemento. Então, nátrium é o sódio, representa esse metal. Como é um metal um pouquinho mais pesado, ele tem 8 prótons, logo, o sódio puro tem 8 elétrons também. Então, na sua distribuição eletrônica, ele está justamente na distribuição em 3S1. potássio, um pouco mais pesado do que o sódio, com a letra K, que tem a ver com cálion, tem a ver com caule, que se extraia o potássio, se extraia das plantas. E também, nós temos... A distribuição está errada, depois eu corrijo, certo? Quando eu mandar para vocês o... Não, vamos colocar aqui, depois eu, na modificação, na edição do vídeo, eu troco. Então, é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 2, 4, 6, 10, 3P6, 2, 4, 10, 12, 1, 6, 18, falta mais um, 4S1. Então, nós temos aqui o potássio terminando em 4S1. Já o rubídio termina em 5S1, e o elemento mais pesado, porque nós estamos falando aí do quinto nível de energia. O césio também já é bem mais pesado. Nós temos o franço também, que aí é mais pesado e radioativo. Observem vocês que nós temos aqui uma mudança de propriedade física. O lítio, o sódio e o potássio, eles são relativamente... Eles são sólidos em temperatura ambiente. Já o rubídio e o césio são mais... Eles têm um ponto de fusão menor. Isso tem a ver com sua estrutura química, que nós vamos ver na nossa aula de propriedades periódicas. Então, observe que nós podemos ter, naturalmente, lítio, sódio e potássio no estado sólido, rubídio e césio no estado líquido, ou com temperatura de fusão bem baixinha. Então, esses são os elementos da família 1. Já os elementos da família 2, que nós chamamos de alcalino terroso, eles têm a distribuição terminada em NS2. Então, nós temos, dentro dos elementos da família, berílio, magnésio, cálcio, estroncio, bário e rádio, que é radioativo. Então, a radioatividade vem justamente desse elemento, que foi estudado pela Marie Curie, ali, nos meados do século XIX. Então, o berílio, ele é representado como BE, tem número anatômico 4 e tem sua distribuição terminada em 2S2. Magnésio, um pouco mais pesado que o berílio. Magnésio está presente no nosso organismo, dentro das nossas enzimas, dentro dos nossos cofatores. Desculpe. Dentro dos nossos cofatores e dentro de muitos processos bioquímicos, e, inclusive, nos processos bioquímicos de movimentação muscular, ele está na distribuição eletrônica, ele termina em 3S2. O cálcio, constituinte dos nossos ossos, constituinte do tecido ósseo que nos sustenta, eu errei aqui também, vamos aqui distribuí-los. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Então, basta adicionar um elétron no potássio, que eu obtenho a distribuição do cálcio. O estrôncio termina em 5S2, o bário em 6S2 e o rádio em 7S2. Então, vejam vocês que nós temos aí um aumento do número de elétrons por conta da mudança do nível de energia. Esse nível de energia também corresponde ao período da tabela periódica. Então, o que a gente pode concluir? Que os elétrons de valência na distribuição eletrônica dos metais ao caminho dos terrosos é justamente o segundo até o sétimo período, como a gente consegue observar nas distribuições eletrônicas. Então, o rádio, ele é o radioativo, porque ele naturalmente é radioativo, ele é formado também a partir de reações nucleares. Essas reações nucleares normalmente são reações de fissão nuclear, quando você tem a quebra do núcleo de urânio, e, como a energia é muito grande, você consegue ter energia suficiente para formar outros elementos. E um desses elementos que saem do decaimento radioativo é justamente o rádio. Indo para o outro lado da tabela periódica, nós temos aí a família do boro, que é a família 13. Então, a distribuição eletrônica termina em S2, NP1. Os elementos quais são? Boro, alumínio, galho, índio e talho. O boro tem a distribuição eletrônica terminada em 2S2, 2P1. Alumínio, que está amplamente presente na nossa vida, distribuição 3S2, 3P1. Já o galho está presente justamente na química dos semicondutores. Ele possui, apesar dos níveis de energia serem diferentes, a sua distribuição eletrônica termina justamente no quarto subnível. No quarto nível, melhor dizendo. 4S2, 4P1. O índio é um metal bastante nobre, muito raro de encontrar. Também a mesma coisa. 5S2, 5P1. O talho, não é BA, é TA. Talho. Ups. Ups. Agora sim. Então, o talho, ele também é um metal. Também ele tende a ser radioativo. Então, a sua distribuição termina em 6S2 e 6P1. Então, esses são os elementos da família do boro. Família do carbono, como o nome sugere. Tem, além do carbono, outras substâncias semelhantes a ele. E a sua distribuição termina em S2NP2. Então, o carbono, 6 carbonos, aliás, 6 prótons, e está também onipresente na nossa vida. Desde a nossa constituição, desde as nossas células, desde a composição da célula, desde o colesterol, até a quantidade de açúcar no nosso sangue, desde as proteínas que nós temos no nosso organismo, e assim por diante. Ele tem distribuição eletrônica. 2S2, 2P2. O silício, como dizia um professor meu de física na época da minha graduação, é o primo pobre do carbono. Primo pobre por quê? Porque ele é muito mais limitado em termos de ligação química do que o carbono. E aí, o que acontece? Quando o silício reage para formar outros elementos, ele é muito menos reativo do que o carbono. E aí, o silício, ele é uma substância tóxica para nós. A gente não pode ingerir silício, porque nós temos aí um processo sério de metabolismo do silício que gera subprodutos que podem fazer muito mal à saúde, inclusive levar à morte, como o problema da silicose, das pessoas que trabalham nas indústrias de vidro. O silício, ele termina na distribuição 3S2, 3P2. O germânio também é um metal pouco conhecido, mas ele está presente também dentro da indústria de semicondutores. Termina a distribuição em 4S2, 4P2. O estânio também é um metal muito aplicado dentro da indústria automotiva e de semicondutores também, porque ele vai estar presente na solda dos componentes eletrônicos. Então, a solda nada mais é do que uma substância chamada eutética. Então, uma liga metálica contendo estanho ou contendo algum elemento que você tenha a temperatura de fusão pequena, você consegue fazer uma junção desses dois elementos e forma uma liga, quer dizer, dois metais que interagem entre si formando uma solução. E essa liga tem um ponto de fusão constante. E aí você pode trabalhar com essa liga em temperaturas relativamente baixas. Então, eu já me queimei muito com solda quando era pequeno e era uma solda justamente de estanho chumbo, porque o eutético mais antigo do mundo é justamente o de estanho com chumbo. E falando no chumbo, o chumbo é um elemento extremamente pesado, tanto que o símbolo dele é o Pb, que era referido ao peso, plúbium, que significa pesado. E a distribuição eletrônica termina em 6s², 6p². Então, são esses os elementos da família do carbono. Até aqui, nós estamos tendo todas as substâncias sólidas, sólidas ou líquidas. Nós temos aqui uma fase condensada. Agora, nós vamos partir para os elementos que vão ter transições de fase. Então, nós vamos ter, a partir desse fenômeno, a família do nitrogênio, que ele é da família 15 e que a sua distribuição eletrônica termina em NS2, NP3. Os elementos constituem-se da família do nitrogênio. Nitrogênio são, está presente também dentro do nosso organismo, fósforo, aceno, antimônio, via outras substâncias, como ureia, quando a gente faz, a gente vai no banheiro, ou quando nós temos o ciclo da ornitina, dentro dos nossos processos bioquímicos, ciclos das pentoses, e assim por diante. O nitrogênio está ali presente. Então, o nitrogênio tem a distribuição 2S2, 2P3. O fósforo, ele tem quatro apresentações, nós chamamos isso de halotropia. Então, quando nós temos o mesmo elemento com diversas apresentações, nós chamamos isso de halótropo. Então, o fósforo apresenta quatro tipos de halotropia. O fósforo branco, o vermelho, o marrom e o cinza. Então, cada um desses tipos de fósforo representa uma diferente estrutura química em relação a como os átomos de fósforo estão se encaixando dentro do sólido. Então, isso tem tudo a ver com a reatividade, se a reação com o oxigênio, com a água, com os compostos orgânicos. O fósforo também está presente no nosso organismo no ATP, que é a adenosina trifosfato. E o fosfato faz parte também do nosso organismo porque ele participa de muitas reações bioquímicas. Então, a energia que nos faz viver vem justamente da quebra e da formação da ligação fosfato-fosfato no ATP. E o ATP, perdão, e o fósforo tem a distribuição 3S2, 3P3. Já o assênio, ele é uma substância que é extremamente tóxica e também por conta da poluição ambiental, nós temos aí um acúmulo de assênio justamente no tecido de peixes. Então, nós temos aí, hoje em dia já se fala muito nisso, sobre a intoxicação de peixes, inclusive peixes oceânicos, peixes de água salgada, com o assênico justamente por conta dos subprodutos que a indústria produz, que não são tratados adequadamente. Também vale dizer que o assênio foi justamente a substância que Napoleão ingeriu quando ele estava preso na ilha de Helena, de Santa Helena, melhor dizendo, que depois de muitos anos foram fazer uma análise química dos cabelos dele e perceberam que tinha lá assênico em alta concentração. Então, Napoleão, ele foi exilado para ele de Santa Helena e morreu em 1821 intoxicado com assênio. Então, o assênio, ele é um composto que gera muitas reações químicas danosas ao nosso organismo e ele tem uma instrução eletrônica ao final na sua camada de valência, 4S2 e 4P3. O antimônio, ele está presente em muitos compostos de limpeza, limpeza, limpeza não, de higiene pessoal, principalmente nos shampoos anticaspa. Então, nós temos aí um composto de coordenação sal de antimônio que lhe ajuda a remover a caspa do couro cabeludo. E aí, sua distribuição eletrônica 5S2 e 5P3. Já o bismuto, o bismuto é um metal também muito utilizado dentro da química dos semicondutores e ele também tem uma presença interessante também na química farmacológica. Então, alguns remédios, alguns antiácidos que não são ou a base de bicarbonato de sódio ou a base de hidróxido de magnésio tem bismuto, como acho que o nome é pepsomar ou coisa assim, que ele tem lá um sal de bismuto que ele é inofensivo para o organismo e ajuda a ajuda a diminuir a queimação por conta do excesso de acidez. O bismuto está presente nessa família porque sua distribuição eletrônica termina em 6S2 e 6P3. E agora, nós vamos falar de quase todos os elementos sólidos, assim como nós vimos na família do nitrogênio. que é justamente a família do oxigênio. O oxigênio é da família 16 e ele é e a sua distribuição eletrônica dos elementos termina em S2 e NP4. O primeiro deles é o oxigênio, depois o enxofre, o selênio, o telúrio e o polônio. O oxigênio, talvez a substância mais básica que a gente consegue conceber na nossa vida porque nós inspiramos oxigênio para que possamos sobreviver. Pessoas que não conseguem inspirar oxigênio morrem asfixiadas. E isso tem a ver justamente com o processo de absorção do oxigênio dentro do nosso sangue. A parte sólida do nosso sangue contém plaquetas, claro, e também contém hemácias. Então, as hemácias são as células mais simples que nós temos e que ela possui um metal ali dentro que é a base de ferro. Então, você tem lá um composto químico que é componente da hemoglobina que nós chamamos de grupo M. Então, o grupo M possui no seu centro um átomo de ferro. E o ferro se liga ao oxigênio e o oxigênio pode ser carreado a partir da hemoglobina dentro para nossas células para que aconteça os ciclos principalmente os ciclos energéticos que dependam do oxigênio. Então, o oxigênio é sem dúvida um elemento que faz parte da nossa composição, literalmente. Principalmente por conta da água porque 70% do nosso peso é água e também por conta dos nossos outros componentes como a própria como os nossos ácidos graxos que nós temos nas nossas células. Nossas células em geral tem também ácidos graxos que são ácidos carboxílicos de cadeia longa e tem oxigênio também. Então, o oxigênio ele tem a justiça eletrônica ele termina a justiça eletrônica na camada de valência em 2S2 2P4. O enxofre também ele é uma substância é um elemento muito presente que a gente tem na nossa vida porque certas substâncias à base de enxofre estão nos alimentos principalmente naqueles mais picantes como na alho como na cebola e tantas outras substâncias. O enxofre também ele é colocado nos produtos de limpeza porque ele tem uma ação germicida muito intensa porque o enxofre consegue interagir muito fortemente com as membranas celulares das bactérias de qualquer outros micro-organismos e aí é assim que ele consegue matar literalmente ser um germicida então ele acaba por destruir os germes por conta das interações químicas que ocorrem entre os produtos com o enxofre com a camada celular do micro-organismo e aí o enxofre tem a distribuição 3S2 3P4 na sua distribuição de valência. O selênio ele é um composto que é naturalmente encontrado dentro das castanhas e ele tem castanha do Brasil ou castanha do Pará se eu não me engano castanha de caju também e tantas outras. O selênio ele é muito importante para o nosso metabolismo porque ele é um scavenger ou seja é uma substância que captura elétrons de compostos radicais de radicais livres então radicais livres nada mais são oxente então radicais livres são substâncias que possuem um número ímpar de elétrons e essa característica de possuir um número de um elétron ímpar um número de elétrons ímpar na molécula deixa ela extremamente reativa reativa então isso deixa a molécula extremamente reativa e isso pode atingir justamente as nossas células em termos de DNA então as espécies quimicamente ativas do ponto de vista radical são extremamente perniciosas e isso acaba permitindo que nós soframos com alguns tipos de doenças que geralmente é chamado de síndrome metabólica então o selênio que compõe alguns tipos de sementes comestíveis ele ajuda a neutralizar essas substâncias que são radicais livres então o selênio reage com essa substância para que ela seja inofensiva ao nosso organismo então com esse efeito scavenger ele captura esse elétron que está disponível para reação e em vez de reagir com o nosso DNA ele vai reagir com ele mesmo então esse é o princípio básico de funcionamento do radical do capturador de radicais livres das substâncias que são antioxidantes e o selênio ele tem sua distribuição eletrônica em 4S2 4P4 e o selênio também tem uma apresentação alotrópica com duas formas uma forma cinza e uma forma avermelhada já o telúrio é um metal que é muito raro confesso a vocês que eu não sei a aplicação do telúrio mas está aí a referência desse site que é o ptable.com que mostra todos os verbetes da wikipedia para cada elemento depois a gente vai ver isso daqui a pouquinho então o telúrio ele tem 6 elétrons na sua camada de valência 5S2 e 5P4 é o metal portanto tem todas as suas propriedades metálicas como alta quantividade manabilidade alta transmissão de calor e assim por diante e aí finalmente nós temos o radioativo que é o polônio o polônio é uma substância que naturalmente é radioativa mas sua atividade é relativamente baixa qual é a importância do polônio dentro da química é justamente o enriquecimento do polônio então o polônio ele é utilizado como combustível nuclear fazendo reações nucleares com uma chapinha de polônio então você pode deixar esse polônio ativo adicionando aí prótons ou nêutrons ou quaisquer outras partículas aceleradas que ele vai ter radioatividade e aí estando o polônio radioativo ele vai liberar ele vai liberar algumas subpartículas vindas justamente desse decaimento radioativo aí libera energia essa energia aproveitada para gerar trabalho para gerar motor e tudo mais e o polônio tem na sua camada de valência 6S2 6P4 como distribuição eletrônica agora nós vamos para os halogênios os halogênios tem a ver justamente com uma coisa antiga que é justamente a formação de sais então alium quer dizer sal então as substâncias que podem compor o sal o sal de cozinha por exemplo a gente fala que é os antigos diziam que eram os halogênios geradores de sais que é justamente a família 17 que tem a instrução eletrônica em S2 em P5 então quem está quem pertence essa família flúor cloro bromo iodo e astato que esse último é radioativo o flúor ele está presente na nossa dentição para que haja o fortalecimento da estrutura cristalina dos nossos dentes então existe uma regulação do ministério da saúde para que um percentual de flúor esteja presente dentro da água potável e acho que em torno de mil ppm ou seja mil miligramas por litro que isso também diminuiria a incidência de cáries na população mas o flúor em si o gás flúor ele é extremamente corrosivo ele é muito perigoso o ácido flúor hídrico ele é ele é muito perigoso mais perigoso ainda porque ele é extremamente taissoeiro quando você acidenta você sofre um acidente com o ácido flúor hídrico você não sente na hora mas o o hf ele difunde pela sua pele ele começa a te corroer por dentro porque o o cálcio tem muita afinidade com o flúor ele começa a dissolver o osso por dentro então é uma coisa horrorosa se algum dia vocês mexerem com alguma coisa que seja a base de flúor seja sal ou seja ácido ajam com muito cuidado tá não é brincadeira o flúor ele tem transmissão eletrônica 2s2 2p5 o cloro está presente também no sal de cozinha como um tempero né onipresente na culinária mundial e também ele está presente no nosso organismo no nosso suco gástrico o nosso suco gástrico ele é a base de ácido clorídrico e clorídrico tem a ver com cloro de onde vem o cloro para formar o clorídrico justamente da nossa alimentação e o gás cloro também ele foi utilizado como arma química na primeira guerra mundial e nós já vimos alguns processos relativos ao cloro nas aulas passadas quando a gente estava falando sobre separação de substâncias então o cloro ele tem distribuição eletrônica que termina em 3s2 3p5 o bromo é uma substância também que não é exatamente gasosa mas ele tende a ser um vapor né então veja aí que nós temos essa cápsula de bromo e o bromo ele tem esse esse vapor acastanhado e nós temos aqui o bromo líquido e aí o bromo tem muitas aplicações dentro dentro da farmácia porque ele pode ser utilizado como contraíon né ou como ou como dispersante se você quiser fazer uma análise espectroscópica principalmente em infravermelho é assim eu não lembro exatamente as outras as outras aplicações do bromo mas é uma coisa importante pode ter certeza muito importante dentro da indústria farmacêutica e da indústria química como um todo e aí o bromo termina em 4s2 4p5 o iodo também está onipresente ele está onipresente na nossa cozinha porque o nosso sal ele é iodado nós temos aí um percentual acho que é de 5% de iodeiro de potássio dentro do cloreto de sódio por que isso? porque nós dependemos de uma certa fração de iodo para que possamos ter os hormônios chamados T3 e T4 que estão na nossa amígdala os hormônios T3 e T4 são a base de iodo então para que nós tenhamos aí uma regulação hormonal que dá essas coisas relativas às nossas amígdalas nós precisamos do iodo e o iodo vem justamente de uma adição posterior durante a produção de sal de cozinha e adicionada uma parte de iodo de potássio junto com sal gema desculpe então dentro do sal gema é adicionado um pouquinho de iodo de potássio que é o suficiente para que a gente não tenha problemas por conta da falta de iodo então o iodo também tem a produção eletrônica 5S2 5P5 na sua gamada de valência e o ástato é radioativo não é tão fácil assim de se encontrar e ele é formado também dentro das reações nucleares que eu falei para vocês então somente em químicas de alta energia é que você enxerga o ástato então sua distribuição eletrônica termina em 6S2 e 6P5 na sua camada de valência e finalmente nós temos dentro dos representativos nós temos os gases nobres que são chamados de família 18 em que sua distribuição eletrônica termina em NS2 e NP6 a exceção para este elemento para esta família é o elemento hélio o hélio ele tem distribuição 1S2 então quais são os outros elementos que compõem os gases nobres neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio que é radioativo aqui cabe um parênteses em relação aos gases nobres os gases nobres não são tão nobres assim eles podem se imiscuir digamos assim nas reações químicas inclusive nós já temos opa, errei ali o elemento ia falar dele agora e aí eu vi que estava errado que é justamente o xenônio já existem hoje já existem hoje sais de xenônio quase não sai existem sais de xenônio que é o XEO4 então nós temos esses sais de xenônio que se eu não me engano é utilizado na indústria de airbags que é que forma o xenônio que é um gás que tem uma expansão muito mais rápida que o nitrogênio que vem da azira de sódio então gente do céu acho que eu estava dormindo quando fiz essa aula argônio então o que acontece é que nós temos justamente que os gases nobres não são tão nobres assim dependendo da temperatura e pressão nós conseguimos ter reações químicas com esses elementos então não se espante se vocês encontrarem por aí algum composto que a gente consiga utilizar no nosso dia a dia direto ou indiretamente que seja a base de gases nobres mas os gases nobres tem uma aplicação muito mais comum que é justamente como lâmpada então essas lâmpadas contêm um pouquinho desse gás e como a estrutura química deles permite que haja diferentes cores então você tem aí um tubo de descarga você aplica um diferente potencial esses elétrons e essas partículas são aceleradas justamente por conta que os elétrons estão acelerados dentro de um campo magnético no campo elétrico melhor dizendo e aí você forma átomos que são estáveis e aí como é que eles ficam estabilizados novamente emitindo luz então esse processo fotoquímico é o que permite que as lâmpadas fluorescentes sejam utilizadas só que em vez de ser um gás nobre nós temos aí vapor de mercúrio que estão sendo relativamente substituídos por lâmpadas de LED então lâmpadas com gases nobres que tem o nome neônio argônio ou xenônio tem um pouquinho desses gases dentro de uma ampola e quando você liga o interruptor você dá um choque nesses gases e eles começam a emitir luz e aí se vocês observarem nós temos aí que os orbitais moleculares subníveis atômicos estão totalmente completos desde o hélio que ele completa totalmente o primeiro subnível quanto os outros gases que completam os outros níveis correspondentes o radônio mais uma vez como se trata de um elemento radioativo ele é difícil de se detectar então somente na química de ásas de energia você encontra esse elemento certo? e como é que a gente consegue organizar esses elementos? nós vimos que peraí que eu inverti aqui nós vimos que os elementos terminam em uma certa distribuição eletrônica e aí a gente consegue colocá-los em ordem então os elementos que terminam com S são os metais alcalino e alcalino terrosos os elementos que terminam na distribuição P são os elementos do bloco P os elementos que nós não falamos são os metais de transição eles têm distribuição que terminam no bloco D e no bloco F nós vamos falar dos metais na outra aula quando nós tratarmos das propriedades periódicas também então quando os elementos terminarem em S pode ser um alcalino ou alcalino terroso ou pode ser o gás hélio como é a exceção então a exceção é justamente o hélio do bloco P nós temos da família do boro até os gases nobres D os elementos de transição e F os lantanoides e os actinoides faltou falar do hidrogênio o hidrogênio ele é o solitário todo mundo quer ficar com ele mas ninguém quer ele então a distribuição pode ser em um S1 então ele pode se encaixar tanto como um elemento do bloco S porque ele pode perder esse elétron e ficar como um próton ou ele pode ser encaixado como um gás nobre porque quando você adiciona um elétron ele fica com o nível subnível S completo mas o hidrogênio é uma substância altamente reativa então prefere-se colocar o hidrogênio como sendo um elemento a parte então quando nós observarmos uma tabela periódica a gente tem que observar dessa forma então nós temos elementos que fazem parte do bloco S do bloco P bloco D e bloco F relembrando S, P, D e F representam justamente os subníveis de energia no qual esses elétrons tem seus esses elementos tem seus elétrons distribuídos tá bom? vocês tem alguma pergunta gente? alguma dúvida? alguma coisa vocês queiram falar? fiquem à vontade Henrique falou uma coisa importante é bastante regra pois é mas eu acho que é mais importante é mais importante vocês entenderem primeiro como é que se faz a distribuição eletrônica porque ao longo do tempo quando vocês forem amadurecendo ao longo do curso vocês vão olhar para a tabela periódica e já saber exatamente aonde aonde se localiza qual bloco se localiza se ele é mais ou menos negativo e assim por diante certo? então mais importante do que pensar né? nessas nessas coisas que eu falei para vocês das famílias eu acho que é interessante vocês primeiro observarem a distribuição eletrônica e depois observarem também qual é a região de valência né? porque quando a gente analisa a valência a gente sabe qual é a família do elemento então em vez de nós nós sairmos da valência para depois identificar a família a gente pode fazer justamente o contrário da família saber a valência certo? e a valência a gente consegue descobrir também pela distribuição eletrônica certo? mesmo porque você observou bem que tem bastante regra mas também temos exceções né? o hélio é o gás mais leve que existe na tabela periódica né? é o segundo mais leve né? depois somente o gás hidrogênio e ele é um gás nobre do bloco P mas termina em um S2 então ele é uma exceção né? então esse exemplo reforça mais o que eu quero falar em relação daquilo que realmente importa para vocês aprenderem certo? não é vocês pegarem a a a valência para obter a família certo? mas da distribuição eletrônica do elemento vocês saberem qual é a família que você está estudando tá? mais alguma pergunta gente? mais alguma coisa que vocês queiram queiram comentar falar fique à vontade bem antes de terminar a aula eu gostaria de apresentar para vocês esse site que é o ptable.com esse é um site de um químico russo que ele fez a gentileza de colocar os elementos da tabela periódica disponíveis para a gente estudar observar tudo mais eu fiquei encantado por essa tabela periódica por quê? porque além das propriedades que nós temos que aqui ele mostra que é o metal alcalino metal alcalino terroso metal de transição e tudo mais ele permite também que a gente observe os elementos em função das suas camadas eletrônicas então se a gente coloca aqui no modo elétrons olha só que legal ele mostra para a gente se vocês observarem um canto inferior esquerdo ele mostra para a gente quais são os elétrons as camadas eletrônicas que existem nos elementos então aqui eu estou passando aqui o mouse por cima da família 1 e aqui nós temos justamente quais são os subníveis de energia que como é uma simetria esférica nós estamos tratando do orbital s e aí mesmo no meio aqui da tabela nós estamos aqui observando os níveis e os subníveis de energia que são os orbitais s, p, d e f então se eu tiver com dúvida na distribuição eletrônica de elementos bem complexos tipo assim um urânio que tem orbital f e não sei exatamente onde é que começa onde é que termina os elétrons eu posso muito bem verificar como é que termina a distribuição porque já dá para a gente a configuração eletrônica resumida que aí tem a ver com nós vamos falar disso na aula que vem sobre a configuração espectral ou então a forma expandida que a gente dá o passo a passo de como foi feita a distribuição eletrônica e a parte mais interessante na minha opinião além dos níveis da regra de alfabal estarem sendo observados nós temos o orbital atômico que eu acho a parte mais encantadora dessa tabela porque encantadora porque a gente está vendo justamente aqueles orbitais moleculares perdão aqueles orbitais atômicos que correspondem exatamente aos subníveis que nós vimos hoje então do bloco S todos os elementos possuem simetria esférica que é justamente do subnível S então acho que foi alguém me perguntou sobre obrigado Henrique pelo link eu já estava também lá no slide mas eu agradeço você me antecipou obrigado então nós temos aqui o orbital P então alguém me perguntou se significava os orbitais então significa o orbital em cada direção então cada subnível vai mostrar para a gente a direção em que os orbitais estão então nós temos em três dimensões vocês prestarem bastante atenção aqui no lado esquerdo no lado inferior esquerdo quando eu clico aqui nos orbitais P ele muda de direção então arbitrariamente nós temos o primeiro como sendo do eixo X na direção X Y em seguida Z certo? aí nos orbitais D também eles colocam em função da da raiz da equação de Schrodinger opa selecionou um bocado aqui então nós temos o orbital que é esse aqui é o X2 menos Y2 aí tem o DXY acho que é DZ² e os outros que isso aí tem tudo a ver com a posição espacial do orbital certo? então tudo isso está dentro do plano cartesiano aí nós temos do bloco P se você vai para um elemento mais pesado obviamente que você tem mais camadas aí você consegue observar essas camadas aí por dentro dos subníveis né e também como é uma tabela periódica atualizada nós temos aí os elementos né que em 1500 quando eu estudei a tabela periódica não tinha nenhum desses nomes né então era os UUB UUB UUN UUP né que tinha a ver com o número de prótons né e eu já fui atualizar essa tabela e nós temos aí em termos de já temos já o nome oficial que é o PAC que já determinou certo então além daqueles elementos que nós vimos né que podem ser radioativos nós temos mais uma linha que corresponde ao Nihonio Fleróvio é Fleróvio Moscóvio Livermore Tenesso e Oganesson que são os respectivos elementos sintéticos da Samilus 3 a 18 já estão aqui na disposição né para a gente estudar e tudo que bonitinho para a disposição nós também temos a parte dos isótopos né como eu falei para vocês o conjunto de isótopos nos dão os elementos os elementos que existem na tabela periódica e aí olha só vamos aqui para o potássio quando a gente clica ele vai fazer um destaque com todos os isótopos existentes do potássio né vamos aqui para o cloro ele vai fazer a mesma coisa ele mostra para a gente o moi de isótopos que existem do cloro e assim por diante importante aqui ele mostra quais são a emissão das partículas que ele tem no decaimento radioativo nós podemos ver aqui que nós temos isótopos que emitem partículas positivas e negativas prótons nêutrons tem uma fissão nuclear espontânea e que também é o mais importante que são estáveis né que é justamente o cloro 35 e o 37 nós vamos falar mais disso quando a gente tratar sobre o número atômico certo melhor dizendo número de massa então aqui tem informações né tem muita informação interessante que vocês podem estudar e que eu acho que é uma uma ferramenta maravilhosa para vocês aí que estão estudando né e também claro que serve para mim também eu tirei muita dúvida de tabela periódica acessando esse site e aí como eu falei para vocês é aqui os os lanternoides e os actinoides eles estão a parte da tabela periódica né mas a gente pode colocar uma uma visualização larga e aí ó o que acontece os elementos né vão aqui nós temos dois períodos e aqui a gente encaixa justamente aquela parte dos lanternoides actinoides que ficaram de fora na tabela periódica certo e eu acho que é isso né também se vocês quiserem saber os compostos formados vocês podem puxar o elemento por exemplo cloreto de sódio então está aqui o sódio eu puxo para cá e aí ele mostra para mim quais são os possíveis elementos que podem ser combinados com o sódio né como é um metal ele tem muita tendência a se formar como como liga né como uma liga metálica mas vamos pegar aqui o cloro né então cloreto de sódio é justamente um dos compostos que pode formar e aqui do lado esquerdo nós temos também outros possíveis compostos que podem ser formados com a combinação desses elementos eu posso aqui brincar aqui de Eric Jacquin da química e jogar aqui ouro né e mais um pouquinho de sódio um pouquinho de tom perro e aí o tom perro que sai é justamente um sal que existe que eu já trabalhei com ele é o tetracloroaurato né nossa até me empolguei aqui no microfone desculpa aí se eu estourei o áudio de vocês então tetracloroaurato que é um sal à base de ouro que a gente faz muita coisa interessante em eletroquímica com esse sal certo então tem muita coisa aqui para estudar né se vocês quiserem saber de mais propriedades do elemento basta que vocês coloquem aqui em propriedades cliquem no elemento e aí vocês vão direto aqui na referência da arquipédia aqui no write up aí vai aparecer o verbete da arquipédia para o elemento certo dúvidas perguntas questionamentos então vocês meninos acho que me empolguei muito hoje né espero que vocês tenham acompanhado a aula espero que vocês não tenham se perdido na próxima aula nós vamos falar mais sobre a tabela periódica nós vamos ver como ler corretamente a tabela periódica como que a gente identifica as quantidades dentro de cada quadradinho que representa o elemento na tabela periódica vamos ver as propriedades químicas desses elementos certo em termos de reatividade química e também vamos ver algumas propriedades periódicas e aperiódicas tá então obrigado Arianna é que às vezes eu me empolgo tá mas espero que vocês tenham tenham pegue aí o vocês têm entendido o que eu tinha para falar hoje então vou aqui interromper a gravação a gravação